Hã? Ela não vai começar essa aí. Não, não. Vai começar, não. Tá muito seco? Não! Não! Tá muito cheio de graça. Hoje já começa aqui, ó. O primeiro campeonato na piscina do canal, hein? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Vocês estão de boa. Tá de boa, tá de boa, né? Eu tô péssima. Começou a cair na água, né? Bom, galera, o negócio hoje é o seguinte. Como vocês viram aí, a gente começou aqui o primeiro campeonato na piscina do canal. E hoje eu tô aqui com os meus amigos. Eu tô aqui com a Letícia. Eu tô aqui com a nossa nova amiga aqui no canal, a Lili. A Lili tá aqui com a gente hoje e ela vai participar do campeonato na piscina. Vamos ver se você vai ganhar esse negócio aí, Lili. Claro. Claro? Claro! E aqui nós temos aqui o nosso amigo Danilo. Isso é uma bichona! Calma, Batman. Tá fazendo a comida, Danilo? Tá louco, né? Minha mãe é dessa aqui. Se você quiser, eu te empresto um pouquinho. O campeonato na piscina vai funcionar da seguinte forma. Como a gente tá em quatro pessoas, vai funcionar assim. Na primeira prova de hoje, o primeiro colocado vai ganhar três pontos. O segundo colocado vai ganhar dois pontos. O terceiro colocado vai ganhar um ponto. E o quarto colocado, zero pontos. Você tem zero. Claro que eu estou, zero. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Zero, zero. E, ao final de tudo, a gente vai pegar a pontuação. E os dois que tiver a pontuação máxima, quem tiver mais pontos, vai disputar a final. Lembrando que esse campeonato aqui tá valendo mil reais. Mil reais. Eu não falei pra ninguém. Tá valendo mil. Agora é cada um por si, né? Tá valendo mil reais o campeonato, hein, galera? Então, é muito importante vocês aí que gostam dos vídeos na piscina, ficar ligado, deixar o like, se inscrever no canal. Porque se você não for inscrito, você não vai acompanhar o próximo vídeo aqui do campeonato. Beleza? E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela de todo mundo aqui. Beleza? E hoje, a prova de hoje. Qual que vai ser a prova de hoje? Então, me conte mais sobre. A prova de hoje vai ser o seguinte. Vai ser a prova de afogar o ganso. Isso mesmo. Só que vai ser um negócio um pouco diferente. Na verdade, a gente não vai poder afogar o ganso. A gente não vai poder afogar a galinha. A galinha do meu cachorrinho. A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai subir ali naquele escorregador ali, ó. O escorregador grandão. E a pessoa vai descer lá de cima e ela tem que acertar o frango ali dentro. Parece que é fácil, mas não é. Por quê? Porque o escorregador acaba terminando um pouco longe aqui dessa gradinha. Então, eu vou deixar aberto pra quem quiser. Pode jogar tanto da parte lá de cima do escorregador na hora de começar a descer ou no final. O que não vale é jogar lá de cima, entendeu? Não vale chegar lá de cima e ficar igual um basquete assim. Tem que descer. Tem que jogar na hora que estiver descendo. Entenderam? Entenderam? Alguma dúvida? Eu não vou participar dessa. Por quê, Letícia? Porque eu não posso, né? Vai subir meu joelho e fica por lá em cima mesmo. A Letícia, esse joelho dela não tá com nada, né? Só que... Eu tô parecendo aquelas velhinhas. Sabe o que eu acho engraçado? Porque no Instagram ela tá lá, sabe? É mesmo, né? Mas mesmo! Bom, mais alguma dúvida? Alguém? Não, tá de boa. Alguma dúvida, Lili? Não. Quantas chances? É verdade isso? É uma descida só? Vai ser uma chance de cada. Então, vamos começar aqui agora a primeira prova do campeonato na piscina 021, hein? Vamos que vamos! Quem vai ser o primeiro aí? Quem vai se habilitar? Já vai lá, sobe lá e já dá um... Olha, Letícia, como você tá... Não, eu não vou ser primeiro. Vai de ponta então, já que você não pode bater o joelho assim de frente. Ó, gente, vocês tão vendo, né? Se eu acabar fazendo cagada lá em cima... Produção, eu já deixo sua mão no pente. É, aqui ó, vou ocupar. Você vai primeira? Não, eu não vou primeiro, mas eu vou depois. Entendi nada. Eu não vou primeira não? Ué? Não é primeira? Então vai eu e você. Demorou. Para ou é ímpar? Ímpar. Para. Ganhei. Vai primeiro. Vai lá, Danilo. Vamos ver se você vai acertar esse negócio, hein, filho. Pô, não tinha que jogar uma agulha aqui, não vai arrancar tudo os pelos da bunda, mano. É verdade. Cadê o frango, Danilo? Tá no jeito? Então a hora que começar a descer eu tenho que ir fral. Então você tem que acertar lá dentro, filho. Vai moleque! Errou! Errou! Errou, filho! Tá achando que é fácil? E agora? Quem que vai ser o próximo aqui? Quem de vocês aí se habilita? Loubata. Ela tem que ir, né? Caloura? Você, Lili. Lá vou eu. Então vai. Pega o frango. Vai, Lili, que agora eu quero ver se você vai acertar esse frango, hein. Você tem que acertar aqui, hein. Você tem que acertar aqui. Tem que acertar a inimiga, filho. Acerta ela. Rebrou! Uh! Ué, 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 ué. Meu, isso acabou. Mas ninguém acertou ainda. Ô, Letícia, tem que começar a descer pra jogar. Calma, eu sei. Só tô mirando. Não posso mirar primeiro? Tem. Ai, Deus amado. Vamos ajudar ela. Rezem por mim. Rezem por mim. Vai. Tá facilitando pra você. Tá. Deixa eu ver. Tá. Ai, Deus amado. Ai, Deus amado. Tá certo? Aqui? Ué. Escorregadamente todos os anos. Vem aí com o que tem espaço. Ó, torcem por mim, hein. Rezem aí. Ai, Jesus. Que medo. Ih, que merda. Queimei a minha bunda. Muito ruim, cara. Queimei a minha bunda. Mano, ela foi muito ruim. É, muito ruim. Queimei a minha bunda. Todo mundo quase acertou a grade. A Letícia, mano, não conseguiu nem jogar o frango. Queimei a minha bunda, velho. Tá molhado ali o negócio? Tá molhado. Vai lá, deixa alguém. Queimou muito a minha bunda, juro. Nossa. Me dá o frango. Agora, filho. Agora quem vai sou eu. Dono do canal. Eu vou ter que acertar esse negócio, mano. Vou acertar. Vocês vão ver. Vai lá, mãe. Acertar. Pode ir? Pela força da baleia azul, hein. Vai, moleque. Vai, mulher. Errei também? Errou. Você não jogou nem perto. É verdade. Ninguém acertou. E aí, agora? Os pontos. Onde que foi? Fala, meu amigo mais. E agora, né? Vai ter que fazer... Vai ter que fazer um desempate aqui ou então vai tudo... Vai ter que ser um desempate. Eu vou começar já pra não agilizar o corre. Então vamos lá. Desempate aqui agora, hein. Danilo vai começar ali. Vamos que vamos. Mano, engoli muita água, velho. Gostinho de cloro danado. Agora. Muito muito. Mas se a gente não acertar nenhum, ele vai ganhar como primeiro. Nossa. Não, mas olha aqui. Eu deixei minha bunda ali. Fério eu mesmo. É o pior. Queimou mesmo. Queimou mesmo. Queimou mesmo. Queimou mesmo. Imagina a bunda. Torra. Ai, que a... Vai, moleque. Vai, mulher. Vai, moleque. Eita, moleque. É, moleque. Ah, pegou só o frango mano. Que pedaço só o frango ali, cara. Vai, moleque. Afogou o gancho. Afogou o gancho literalmente ali agora. Tá muito bom. Vai gente, corre atrás do prejuízo que eu tá na frente. Bom, acabei acertando ali. Vamos ver se a Lily vai acertar. Vai Lily. Será que vai? Vou. Então vai Duas horas depois Quase Mas não foi Mas ainda não acertou, Lili Ai, meu, mentira Não acertou Negócio aqui, galera, tá difícil Tá difícil acertar Eu não acertei, a Lili não acertou Agora é a Letícia e eu duvido muito que a Letícia também vai acertar Gente, a Letícia vai ir muito ruim Eu tenho certeza Será que ela consegue pelo menos jogar o frango? Vamos ver, mas eu acho que não A Letícia Sério, eu tô com medinho, sério eu mesmo Deixa eu molhar bem isso aqui Pelo fadelo do ganso Eu tenho a força Vai Vê se joga o ganso pelo menos Vai, gente Vai ser no jogo Não vai ter como desempatar com vocês, hein? É verdade Bom, galera Danilo nessa foi o único que acertou Depois eu, a Lili, a Letícia Ninguém acertou Então a gente vai seguir o campeonato da seguinte forma O Danilo tá com 3 pontos E a gente tá com 0, 0 e 0 Então o Danilo já tá em vantagem Se ele chegar no final e tiver mais pontos que todo mundo Ele vai disputar com quem de nós três tiver mais pontos É assim que vai funcionar, beleza? Então se você gostou do vídeo e você já quer ver o próximo episódio Vamos deixar o like aqui, ó Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo 100 mil likes, 100 mil likes, gente 100 mil likes 100 mil likes, 100 mil likes Eu acho justo Você não conseguiu nem jogar o frango, mano A Lili foi bem A Lili acertou a gradinha Acertou Eu joguei um Você é forçudo, né? Jogou o bagulho lá longe da academia Não, não Mas ó, eu Dá um desconto Sério mesmo Queimou muito a minha bunda Queimou muito mesmo Sério Eu acho que deve ter esquentado Porque o escorregadinho tava no sol ali, mano E é lona, né? E ficou aquele negócio louco Mas bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo que tá me acompanhando E até o próximo episódio Do campeonato na piscina, hein? Muito obrigado E fui! Tchau